segurança jurídica e democracia. E a sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu o direito de equiparação salarial entre dois operadores de telemarketing que realizavam atendimentos em idiomas diferentes. A operadora de telemarketing foi contratada para atender ligações de clientes norte-americanos, fazer cotações de moedas e reservas em hotéis. Ao recorrer à justiça para garantir o direito à equiparação salarial, a funcionária afirmou que seu grupo, que atendia em inglês, recebia salário inferior aos empregados da mesma empresa que faziam o atendimento em espanhol. O Tribunal Regional do Trabalho da segunda região negou o pedido. Alegou que os idiomas têm diferentes reflexos no mercado de trabalho e, no caso, os profissionais que atendem em espanhol seriam mais valorizados, tendo em vista a escassez de mão de obra qualificada. A funcionária recorreu, então, ao TST, que teve outro entendimento. O relator, ministro Pedro Paulo Manos, explicou que os dois operadores realizavam o mesmo tipo de atividade e o fato do atendimento a clientes estrangeiros ser realizado em idiomas diferentes não exclui a igualdade de funções entre os dois empregados prevista na CLT. O entendimento foi acompanhado pela maioria dos ministros. Com isso, a empresa foi condenada a pagar as diferenças salariais decorrentes da equiparação. E o Tribunal Superior do Trabalho...